Aê, Tiba, por isso que eu falei pra voltar pro balão, hein, Tiba. Não precisa dessa briga no eco, meu, velho. Tá xado, tá xado, tá xado. Eu dou... drop a K pro Tiba... Eu aceito, eu aceito, tô precisando. Beleza, essa aqui... No way, corre meio aí, vou pagar uma pra você.